Peraí, peraí mergata, na moral, os caras tão me ligando aqui, só atender essa ligação Ah não, Di, agora? Pô véi, hoje não vai dar não Eu tô de boa aqui, vai rolar transão Então fala assim Pô mano, pega essa visão É que o boy aqui, levou um sentadão Meu coração de bandido, tem uma bandida dentro Foi mal meus parceiros, vou ficar off um tempo É que ela senta gostosinho, demais É que ela senta gostosinho, do pai É que ela senta gostosinho, demais É que ela senta gostosinho Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos faredões Hoje não vai dar não, eu tô de boa aqui Vai rolar transão Pô mano, pega essa visão É que o boy aqui, levou um sentadão Meu coração de bandido, tem uma bandida dentro Foi mal meus parceiros, vou ficar off um tempo É que ela senta gostosinho, demais É que ela senta gostosinho, do pai É que ela senta gostosinho, demais É que ela senta gostosinho, do pai É que ela senta gostosinho É que ela senta gostosinho, ela quer um carinho Ela senta no pai, senta no balanço É que ela senta gostosinho É que ela senta gostosinho